Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, nobres pares, vereadores, serventoras desta Casa de Lei, guarda municipal, público aqui presente, Luciana, Jaque, Tânia, 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 tudo bem? Seja sempre bem-vinda aí. Primeiramente, gostaria de começar aqui hoje o meu discurso, fazendo aqui um especial, desejamos parabéns a todos os professores. Hoje, graças a Deus, sou um advogado, estou aqui como representante do público, como vereador. Devo tudo, com certeza, aos meus pais, que me deram uma educação, uma bela educação, com certeza. São pessoas que amo muito, mas, com certeza, devo muito aos meus professores que tive. desde a primeira série, ali no Doco de Caxias, até a nível de pós-graduação, que estudei em Cascavel e o Marama. Então, vai um agradecimento e um parabenizo a todos os professores. Quero fazer um convite especial aqui também, que está bem divulgado aí na mídia tudo. Dia 22, inicia o torneio de pesca de Guaíra. Todos estão convidados. Aqui, estendo aqui esse convite para a região toda, para que se faça presente, que a arrecadação vai ser toda destinada ao Assiste Guaíra. Então, todos estão convidados. Acredito que vai ser uma bela festa. A premiação é ótima. É uma das melhores da região, comparado com os últimos torneios que teve na região. Então, estão todos convidados. Quero aqui parabenizar aqui a Secretaria de Esportes, que por muito tempo, não é puxando sardinha para um ou para o outro, não, mas que faz muito tempo que o esporte do nosso município não está tão movimentado. Todo final de semana tem eventos. Esse final de semana não foi diferente. Teve eventos ali na UPA, ali no lago, ali, do lado da UPA. Nas marinas, iniciou o torneio de vôlei. Convido toda a população, que à noite vai ter jogos também, lá nas marinas. Então, é um belo trabalho realizado pela Secretaria ali. Parabéns, Marcelo, toda a sua equipe. Parabéns ao prefeito por esse belo trabalho. Também fui bastante cobrado esse final de semana. Queira ou não queira, o povo me cobra bastante com relação aos buracos na rua. Mas, infelizmente, pessoal, temos que entender. Faz praticamente 20 dias que não para de chover. Muitas pessoas, inclusive, sábado, eu estive ali no ponto de inscrição da torneio de pesca, muitos pararam, como é que vamos chegar nas marinas, que a rua Paraguai está um buraco só. E daí, em conversa com o Luiz Ferroquina, ele falou, não, Givanildo, quando é só dar um sol, que já está tudo preparado. Inclusive, hoje, se concretizou, está terminando lá. Acho que hoje e amanhã já termina ali todo o recape ali da rua Paraguai. Outra situação que também quero explicar, um pouco aqui, falar um pouco, foi do meu discurso de semana passada, que eu falei sobre direito de propriedade. Muitos até me elogiaram, mas alguns também me criticaram. Eu quero dizer o seguinte, que, na realidade, isso não depende da gente. Tem até um áudio aqui, que um pequeno agricultor me ligou, falou, vocês têm que fazer uma lei, mas não começa por aqui. Infelizmente, isso é lei federal, não começa daqui. O vereador, a gente não tem poder para fazer isso daí. E outra coisa, não tem que se criar mais lei. Lei já tem demais. O que tem que ser feito é pôr em prática. A gente sabe aqui que tem vários agricultores aí que teve a sua propriedade invadida, tem a sentença de reintegração de posse. O juiz já deferiu, mas, infelizmente, eles não colocam em prática. Tem a sentença, tem toda a reintegração de posse, mas a lei tem, tem a sentença, mas tem que ser cumprida. É aí que está o gargalo da coisa. A lei tem, tem decisões, várias decisões para reintegrar a posse ao proprietário, mas, infelizmente, não se cumpre. É isso que é o grande problema que está acontecendo, na realidade. Então, aqui, para deixar bem claro, a gente não tem poder de criar lei aqui para desapropriar, para tirar ninguém de terra. Infelizmente, não tem. O que podemos é se unir, todo mundo, junto, e, com certeza, juntos somos mais fortes. No momento é só, excelência. E, com certeza, E aí E aí